Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Um gravíssimo acidente de trânsito, registrado na manhã desta segunda-feira, 24 de abril, terminou em morte. O acidente aconteceu na rodovia BR-277, em Cascavel, no Paraná. Segundo informações, um veículo Chevrolet Spin, da Prefeitura de Descanso, seguia pela via sentido Cascavel, no oeste do estado, quando o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. O veículo bateu com violência contra a estrutura do contorno para o aeroporto, ficando com a frente completamente destruída. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento às vítimas. Infelizmente, o motorista do veículo ficou preso entre as ferragens e morreu na hora. A vítima foi identificada como Márcio Barbieri, de 41 anos. Márcio era servidor da Secretaria da Saúde do município de Descanso. Um idoso de 74 anos ficou ferido. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Jardim Veneza. O fluxo de veículos do trecho ficou parcialmente interditado para atendimento à ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área e sinalizou o perímetro. Em nota, a Prefeitura de Descanso lamentou a morte do profissional e decretou o luto de três dias no município. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Márcio Barbieri. Descanso lamentou a morte de Márcio Barbieri. Descanso lamentou a morte de Márcio Barbieri.